Já está na hora do sócio da 777 Partner, Josh Wander, mostrar para o que veio e começar a investir nas contratações para o Vasco ano que vem. E aí galera, saudações vascaínas, vamos falar de mercado da bola? Então já deixe seu like e se inscreva no canal. O Vasco já está mapeando o mercado para montar um elenco para a próxima temporada. Com o contrato terminando no final do ano, o goleiro Thiago Rodrigues deve perder sua titularidade na equipe. E um nome que vem criando força no Vasco é do goleiro argentino Agustin Rossi do Boca Júnior. Agustin Rossi tem 27 anos e 1,93m de altura. Rossi já jogou no Lanús e também no Defensa e Justiça. Nessa temporada, o goleiro fez 40 partidas com a camisa do Boca Júnior e sofreu 27 gols. Segundo o Diarolé, o Vasco quer oferecer um pré-contrato para o jogador a partir de janeiro, para que ele possa vir de graça em junho para jogar em São Januário. Atualmente, o goleiro Rossi não leva um gol a mais de 500 minutos, cerca de 5 partidas. E nessas três últimas temporadas, numa série de partidas em que o Boca disputava pênaltis, em 53 cobranças, Rossi defendeu 16, algo surreal para um goleiro debaixo da trave. O vice-presidente do Flamengo, Braz, é um admirador do goleiro e quer contar com ele para a próxima temporada, mas esbarra na titularidade do goleiro Santos. E vindo para o Vasco, ele seria titular absoluto. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco irá brigar pelo goleiro com o Flamengo. Eu acho que o Vasco poderia dar o chapéu no Flamengo. E você? Deixe aqui nos comentários, porque aqui o sentimento não para.